Onde será que eu fui me meter? Chega a me dar aflição Não vou negar, tô com medo de achar Aqui uma maldição Algo aqui não sei bem de onde vem Que dá calafrio em mim Não vou temer, pois eu sei que o bem Derrotará o mal no fim Esse ambiente é de arrepiar Chega a ser um exagero Mas desferir tantos golpes no ar É um ato de desespero De novo encontro um gás envenenado Devo evitar ir ali Enquanto morcegos obstinados Tentam fazer eu cair Dá uma emoção Andar com risco de pisar no escorpião Preciso ter atenção Ei, você aí Pode vir que eu não tenho medo de inimigo Isso não é segredo Tentam fazer eu cair Tentam fazer eu cair Tentam fazer eu cair A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu puder ir seguindo desse jeito, logo tudo estará feito Tem muitos caminhos em qual ir primeiro Pode ser que a intuição me ajude a escolher o verdadeiro Mais uma peça que deixo encaixada nesse fato Daqui a pouco não tem mais nada pra eu resolver Nessa jornada e vou seguir minha caminhada É difícil pensar e lutar tudo ao mesmo tempo Mas pra mim é tão comum que já é um passatempo Sou herói e jamais vou me poupar Pra que eu possa a princesa resgatar E fazer desse mundo um bom lugar Até lá não vou parar Canto com esses versos Não só uma grande aventura Em cada nota, em cada rima O medo em mim se cura Cada vez há mais perigos pra encarar Acho que a isso vou me acostumar Não será um espinho ou um morcego Quem vai tirar o meu sossego? Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É ainda estranho pensar que pegaminhos e itens podem fortalecer o meu caminho Será magia, engenharia, desvendar isso eu queria Muitas tochas deixo aqui iluminado Mas me assusta esse tom engediado Por sinal, quem será que acendeu? Só sei que não fui eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E na parede essa luz de cor verde Já vejo em todo lugar Seguindo e construindo uma rede Acho que estou quase lá O dilema eu solucionei E o portão eu abri Não estou certo do que encontrarei Mas nele vou seguir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL